Namoro Essa paixão é feito fogo e paz é seca Quando estender a gente não quer apagar Você mexeu, me acendeu, me deixou louco Deixou macos no meu corpo, agora vai ter que me amar Você mexeu, me acendeu, me deixou louco Deixou macos no meu corpo, agora vai ter que me amar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha disção fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Essa paixão é leia seca na fogueira Você me assanha, faz meu corpo arrepiar Você me beija, me aperta de todo lado Fico suando gelado, fico louco pra te amar Você provoca mais na hora, agafe medo Dizem cedo, dizem que quer sua namora Amor eu juro que amar não é pecado Me deixou todo excitado, agora vai ter que provar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha disção fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha disção fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Namoro bom é com o corpo grudadinho Apertadinho, não tem jeito de soltar Eu me sufoco, quando eu beijo minha boca Essa paixão é coisa louca, a gente não quer mais parar Essa paixão é feita de fogo em palha seca Quando incendei, a gente não quer apagar Você mexeu, me acendeu, me deixou louco Deixa marcas no meu corpo, agora vai ter que me amar Você mexeu, me acendeu, me deixou louco Deixa marcas no meu corpo, agora vai ter que me amar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha disção fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Essa paixão é lenha seca na fogueira Você me assanha, faz meu corpo arrepiar Você me beija, me aperta de todo lado Fico suando gelado, fico louco pra te amar Você provoca mais na hora, garfo e medo Dizendo a cedo, diz que quer sua namora Amor, eu juro que amar não é pecado Me deixou tudo excitado, agora vai ter que provar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha disção fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha disção fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Essa paixão é lenha seca na fogueira Você me assanha, faz meu corpo arrepiar Você me beija, me aperta de todo lado Fico suando gelado, fico louco pra te amar Você provoca mais na hora, garfo e medo Dizendo a cedo, diz que quer sua namora Amor, eu juro que amar não é pecado Me deixou tudo excitado, agora vai ter que provar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha disção fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar